Eu tava vindo do trampo, velho, e, assim, falando, né, velho, da chuva, pá, tá foda, o cara trampar, quem trampar motoboy e tal, uma chuva da porra hoje, agora, e mais essa impede, epidemia, né, não posso dizer assim, tá foda, pô, a galera não pode sair, não pode trampar, uns estão trampando, outros estão esperando esse auxílio aí, tá ligado, e tipo, mano, eu vindo do trampo, velho, eu me deparo com uma cena aqui, caralho, é foda, tá ligado, ver, peraí, peraí, tô achando sinal preto, isso é louco, e tipo assim, mano, isso é louco, velho, isso é um poço, rapaziada, que sai da sua mordomia, tá ligado, sai da sua cama quente, sai do seu sofá quente, pra fazer isso que essa pessoa fica, isso é louco, mano, por que tipo, cara, quando você quer, quando você quer batalhar pelo aquilo que você quer conquistar, mano, você tem que sair do seu, da sua zona de conforto, tipo, essa mina fez, eu dei preso pra caralho, quando eu cheguei em casa, tá ligado, rapaziada, então assim, isso é louco, mano, vou tentar ajudar, tá ligado, de uma certa forma, por que, o que pode ser pouco pra mim, às vezes é muito fuso, então, é isso, vou ver se eu encontro ela por aqui, ela tava aqui, rapaziada, ali ela, olha lá, tá ligado, uma chuva dessa, velho, isso é louco, mano, então, cara, é isso, vamos dar essa força aí pra ela, só fazer o contorno ali, que eu, nossa, mano, eu não sei se pode, velho, fazer o contorno ali, tá ligado, será, velho, vai ser uma contramão, mano, tô por fora, se eu pego direto aqui, ó, rapaz, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, não, vai ser um contramão da porra, se eu pegar aqui, ó, poderia ter feito, mas, seria um contramão da porra, tá ligado, então, mas não, não, vou pegar lá, me contou lá na frente, velho, então é isso, mano, vocês verem ali, tá ligado, cara, que é uma chuva da porra, mano, tá uma chuva da porra, velho, na moral, e eu digo, se eu tivesse trampando de motoboy, eu não estaria rodando hoje. É, pô, é, 4K Pro, 4K Pro, gravar, você andando, se sofre um acidente, tá ligado, pronto, tá registrado, aí dá bom pra porra, é, boa, pô, valeu. Então é isso, tá ligado, mano, eu, eu, pessoalmente, eu não estaria trabalhando de motoboy numa chuva dessa, pelo fato de que? Primeiro, cara, a gente já sofre acidente, dia de sol, tá ligado, normal, os carros vêm afobados, já sofre acidente, imagina uma chuva dessa, também, então, isso é louco, mano, fora salto, rapaziada, fora essas paradas, tá ligado, mas, mano, é um trampo, é um mestre, é um trampo foda, e eu digo, velho, se um dia eu precisar, eu volto, eu volto, porque eu já fui motoboy, mano, e só quem, as áreas sabem como é foda, mas, enfim, rapaziada, esse é um assunto diferenciado, é, tô falando outra coisa, mas, o foco aqui, mano, é dar um óbvio pra essa menina aí, pra isso aqui, porra, mano, eu acho, né, eu acho, que ela, o dia dela é só vender essas paradas todas e ir pra casa, então, hoje eu vou dar essa força, mano, é isso aí, rapaziada. Vamos lá, né, como é que está ali, se ela está ali, Ela está ali? Vamos tirar aqui o capacete e um beijo aqui Tudo bom? Tudo bom? É R$1,00 para mim também, é R$1,00 R$1,00 tudo? É R$1,00 cada, né? É Tem quantos aqui? R$1,16 R$1,16? É R$1,00, é R$1,00? Então, vou ali para a busquinha Eu sei lá, ele vai pegar a busquinha É R$1,00 8,0, do teiro É R$1,00 É isso, mano. O dia da menina já foi ganho, tá ligado? Agora ela pode ir pra casa, aproveitar a tarde dela, velho. E eu sou muito tímido, mano, pra essas paradas. Sou muito tímido, velho. Mas, assim, mano. Enfim, foi uma parada que eu fico feliz, tá ligado? Porque, como eu falei, rapaziada, o que é pouco pra mim, pra você, pode ser muito pros outros, não entendo? A gente não sabe o que ela tá passando e tal. Mas, enfim, mano. É isso aí. Rapaz, vou pegar uma parada aqui que não falta, mas foda-se. E, tipo, mano, antes da pandemia, tá ligado? Eu via muito ela, pô. Quando eu vinha pro trampo, toda vez de manhã eu via muito ela, assim, no sinal. E, assim, cara... Se eu não me engano, eu tinha uma placa, tá ligado? Ela usava uma platinha pra ajudar... Pra ajudar a pôr, eu acho. Se eu não me engano, tá ligado? Então, mano, a mina... Uma chuva dessa, tá ligado? Sem proteção, sem... Vada da chuva dessa. Sem cabo, mano. Uma chuva da porra. É, de tempo de pegar uma gripe, pegar um resfriado, ficar doente, febre, pra vender, mano. Umas balas, tá ligado? Então, assim, mano... Eu fico feliz por essa ação. Eu fico. Queria poder ter ajudado mais, tá ligado? Mas... É isso, mano. Pelo menos ela vai pra casa mais cedo. E aí, não, hein? Vamos juntos. Show! Eita, porra! A moto agora me desculpa, viu? E agora eu tô indo lá na... Na oficina lá. Onde meu padrasto trabalha. Vou... Vou buscar ele. Coitado também, pra não ter a fé, mano. Uma chuva dessa, eu vou lá buscar ele. Vou ver o que eu faço com essas balas. Se eu ver algum... Algum burinzinho na rua, eu tô, mano. Eu não gosto de... Jujuba, velho. Mas, isso é isso aí, velho. Aqui, ó. Pô, mano, somou um golpe. O varejão das motos. É aqui, ó. Chegando aqui na pazita. E aí, beleza? E aí, beleza? Qualquer coisa, tu dá um toque. Eu venho aqui, tu dos capos. Vai sair, pai. Vai sair com mãe? Beleza. É isso aí, mano. Falou, pô. Isso aí, eu vim pegar o meu bagaço. Ele só sai de quatro horas, mano. Que hora é, velho? Nem sei também, mano. Deve ser. 2h54. Ah, mano. Falta uma hora, pô. Uma hora. Ah, daqui é um... Ah, vou deixar ele nada, mano. Falta uma hora. Vou ficar aí, foda-se. Mas, vai... Ah, vou deixar nada. Falta uma hora pra ele sair, pô. Mas, vai junto, pô. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. E é isso aí, mano. Peguei a bike. Peguei a bike. Deixei a moto lá. Porque é foda, mano. Ele... Sai do Mangabeira 4. Lá e vim pro Mangabeira 1 de... De bike. Mas nessa chuva. Então é isso, rapaziada. Tamo aqui na... Josefa Tazeira. Depois do mercado. Então, cheguei quase ainda agora. É... Em casa. Dolorido. Chuva da porra, mano. Então, velho. Assim. Só pra... É corona não, tá? Só pra finalizar mesmo, mano. Tipo... Assim... Mano... A gente sempre tem um sonho. Todo mundo tem um sonho, tá ligado? Todo mundo, tipo... Tem seus planos, objetivos pra conquistar. E assim... O foda, pô. Que parece que o ser humano, ele é muito acomodado. Tipo, a gente não quer sair da zona de conforto. Não quer sair da zona de conforto. Eu falo por mim mesmo, velho. Muitas das vezes... Eu não quero sair da minha zona de conforto. Quero ficar na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Então, assim... Cara, a gente só vai... Dar valor ao que a gente tem. O pouquinho do que a gente tem quando a gente perde. E isso é profissional... Sentimental, tá ligado? Então... Qualquer coisa, pô. Quando a gente perde... É... A gente vem dar valor. Eu falo por mim, pô. Eu... Tava... Tô trampando. Tava trampando. E... Cara, eu ganhava uma... Eu ganhava uma puta de um salário, tá ligado? E assim... Pra fazer... Praticamente quase nada. E era de segunda a sexta. E mano... Quando tivesse a epidemia, pô. Eu senti que eu ia perder, tá ligado? E assim, caralho, mano. Eu fiquei tipo, pô. Fudeu. Tipo, eu fiquei pensando, pô. E depois... Pra pagar as contas e tal. Então assim... A gente só vai dar valor àquilo que a gente tem... Quando perde, mano. Quando tipo, tá... Sente que vai perder, tá ligado? E assim... Muitas das vezes, por eu acordar... Tipo, reclamando da vida, tá ligado? Creio assim... Que muitos seres humanos fazem isso. Então mano... Graças a Deus, eu... Eu não perdi. Deu certo. Deu certo ainda, tô até hoje. Mas cara... Eu fiquei imaginando assim, velho. Se eu tivesse perdido meu trampo, tá ligado? Tipo... Taria passando fome, mano. Porque depender do governo, velho. É foda. Depender do governo, velho. Você passa fome, tá ligado? E... E mano... Se for pra sair pra rua, fazer o que, velho? Isso tá tudo fechado. O próprio governo tá obrigando você ficar... Em casa. E aí? Seiscentos contos vai pagar o quê? Água, luz. Quem mora de aluguel. O próprio edital, ele quer. Todo mês. O dinheiro. Tá ligado? Feira. Então, velho. Seiscentos contos não dá pra porra nenhuma, mano. E principalmente essas pessoas agora que... Que é ambulante, tá ligado? Que depende, mano. Da rua. Pra trampar. E isso é louco, velho. Quando eu vim do trampo, mano. Todo dia eu agradeço, velho. Por estar... Que chova. Que faça tudo, tá ligado? Então, assim... Eu agradeço, velho. Por tudo que vem acontecendo na minha vida. Hoje em dia eu agradeço. Porque muito, mano. Eu já reclamei muito da vida, velho. Já reclamei muito. De bucho cheio, tá ligado? Reclamei muito. Então, assim... Cara... Hoje eu venho do trampo na chuva da porra. Sem reclamar. Tava uma chuva. Cheguei ensalpado. Do centro pra Mangabeira. E quando eu... Passei ali pelo bancário e eu vi aquela mina, velho. Isso é louco, mano. Olha assim. Caraca, velho. Que... Mano. Virei fã daquela mina, velho. Sério. Tipo... Uma chuva da porra. Epidemia. Cara... Tá ligado? Ela ali vendendo as suas balas ali no farol, mano. Cara, é muita... É poucas pessoas que fazem isso, pô. Poucas pessoas. Porque... É como eu falei. Se eu não me engano, ela... Ela trampa ali pra pagar a sua faculdade. Eu já vi várias vezes. Antes da... Da epidemia. Já vi várias vezes ela por ali. Passaram, ela tava lá. Vendendo as suas paradas. Ou fazia sol, tal. Mas... Faz mó cota. Que eu não vejo. E vindo ali, mano. Depois... Um bom tempo eu vi ela por ali. Eu... Porra. Com certeza, velho. Tá precisando, tá ligado? Com certeza tá precisando. E aquela, mano. Sem pensar duas vezes. Cheguei em casa. Só peguei minha bolsa. Deixei... As coisas aqui. Fui lá, mano. Fazer essa ação. Eu pensei, tá ligado? Como um... Um cara que eu acompanho. Que eu sou muito fã, velho. Eu tô aprendendo muito com ele. É... Toguro. Como ele sempre fala, mano. Que assim... O que é pouco pra gente. Pode ser muito pros outros. Isso é verdade, velho. E assim... Em breve, isso. Sei lá, mano. Eu pretendo agora, tá ligado? Fazer muitas ações, cara. Eu me senti bem pra porra, velho. Gostei. Então é isso, mano. Eu... Eu tenho um canal já aí, antigo. Eu gravava mais jogos. Jogos. Então eu vou... Acho que eu vou... Começar... A fazer. É... Tá... É... É... Agora a vida boa é aqui, ó. Cara, muitas vezes... Eu acho que todas as vezes... Eu acho que muitas pessoas já falaram isso. Ah, como eu queria ser você. Eu queria ser... Ficar aí de boa, de tarde. Tal. Sem se preocupar. Só dorme, caga e come. Essa aqui, ó. Preta. E aí, pitinho? Como tá a vida, pitinho? Tá difícil? Hum? Tá? Hum? Hein, mãe? Hein, mamãe? Tá bom aí, tá? Vai dormir, vai. Só sabe dormir. Então é isso, mano. Valeu. É nóis. Valeu, fellas.